Olá amigos, tivemos uma tarde muito especial hoje aqui, o cenário está aqui atrás, gravamos um super clipe bacana. Tive a honra de compor uma música para o meu amigo Wesley Moraes gravar, o qual eu fiz participação. Está chegando um clipe novo aí e vai ser benção para a sua vida. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse lindo projeto, que é o DVD do meu amigo Wesley Moraes, de volta à casa do pai. Wesley, que durante muitos anos teve um ministério abençoado, um tempo ele foi, gravou no mundo, mas agora o pai o resgatou. E poder fazer parte desse projeto é uma honra para mim, ainda mais com uma música que eu escrevi especialmente para esse projeto. Foi muito bom e vai ser muita benção para a sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe.